Olá, você acompanha agora as principais notícias e os destaques desta quinta-feira, 30 de julho. O Brasil ultrapassa as 90 mil mortes pela Covid-19. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, foram registradas até hoje, às 8 horas da manhã, 90.212 óbitos. O número de infectados é de 2.556.207. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou que está com a Covid-19. Pontes fez o teste na terça-feira e divulgou o resultado ontem à noite no encontro virtual transmitido pela internet. O ministro disse que já está isolado, que vai continuar despachando normalmente. Marcos Pontes é o quinto ministro do governo, Jair Bolsonaro, infectado pelo novo coronavírus. Em meio à pandemia, o governo reabre aeroportos para estrangeiros, depois de quatro meses de fechamento. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. No entanto, continuam fechados os aeroportos de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins. O decreto não explica o motivo dessas exceções. As fronteiras terrestres continuam fechadas. A Justiça Federal aceita a denúncia e José Serra se torna réu no processo que apura a lavagem de dinheiro. Além do senador, a filha dele, Verônica Serra, também foi denunciada e se tornou ré nesse processo. O ministro do STF, Dias Toffoli, defendiu o aumento da quarentena para magistrados que abandonarem a carreira para entrar na política. O ministro do Supremo Tribunal Federal defendeu a tese durante um julgamento no Conselho Nacional de Justiça. Vamos dar uma olhada. Eles tinham que colocar na Lei Complementar 64 de 1990, a Lei de Ineligibilidades, a inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos oito anos. Porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República, sem nem conhecer o Brasil, sem nem conhecer o seu Estado, sem ter ideia do que é a vida pública. E aqui, publicamente, durante esse julgamento que é transmitido publicamente, eu volto a pedir ao Congresso Nacional. Estabeleçam prazos de ineligibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras. Para que não possam magistrados e membros do Ministério Público fazer dos seus cargos e das suas altas e nobres funções meios de proselitismo e de demagogia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que o tema já está na pauta do Congresso e que pode ser votado nesse segundo semestre. Vamos ver. O presidente Toffoli já reconhece a política, trabalhou no Parlamento, é um grande presidente do Supremo Tribunal Federal. Se faz a proposta, o Parlamento deve ouvir a proposta do presidente Toffoli e decidir pelos oito anos, por seis anos, por quatro anos. Aí é uma decisão do plenário. Já estava na ordem do dia, certamente com a posição do presidente do Supremo, sempre refaz a pauta e nos ajuda a refletir sobre, de fato, a urgência dessa matéria. Eu acho que dá pra se pensar, sim, na hipótese de tratar dessa matéria no segundo semestre. Análise dessas notícias, você acompanha às três horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Hoje participam também o ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores, Celso Amorim. A gente também vai estar com a pesquisadora na área de turismo, a Mariana Aldrigui. E recebemos o psicanalista e escritor Christian Dunper. Está imperdível. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.